Não, não sou nada, não posso querer ser nada, a parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe em quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Daz para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real e impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade, estou hoje lúcido como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio que passa e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Saio da janela, ai, em que hei de pensar? Quando que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas, penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, cem mil cérebros se concebem sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, não em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão, nesta hora, gênios para si mesmo, sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe, se realizáveis, nunca verão a luz do sol, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para conquistar, e não para quem sonha em conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez? Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo? Tenho feito filosofias, filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu, mas sou, e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. serei sempre o que não nasceu para isso, serei sempre só o que tinha qualidades, serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco, levantamos-nos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a via látia e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena, suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas, ao menos, fica, da amargura do que nunca serei, a caligrafia rápida destes versos. Pórtico partido para o impossível. Mas, ao menos, consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre, ao menos, no gesto largo com que atiro, a roupa suja que sou em rol para decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existes e, por isso, consolas. Ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva. Ou patrícia romana, possivelmente nobre e nefasta. Ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida. Ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua. Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais. Ou não sei o que de moderno. Não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas. Se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos. Invocam espíritos. Invocam a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas. Vejo os passeios. Vejo os carros que passam. Vejo os entes vestidos que se cruzam. Vejo os cães que também existem. E tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até cri. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andragios e as chagas e a mentira. E penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses e nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo, que é rabo para quem do lagarto renexi da mente. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti. E perdi-me. E quando eu quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei, me vi ao espelho. Já tinha envelhecido. Estava bíbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse. E não ficasse sempre de fronte da tabacaria. De fronte. Calcando aos pés a consciência de estar existindo. Como um tapete em que um bêbado tropeça. Ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta. E ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada. E com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta. Eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também. Os versos também. Depois de certa altura ainda morrerá a rua onde esteve a tabuleta. E a língua em que foram escritos os versos também morrerá. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outro sistema qualquer. Coisa como gente. Continuará fazendo coisas como versos. E vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de fronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil quanto a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa. Ou nem uma coisa ou nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo, me enérgico, convencido, humano. E vou tensionar e escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar e escrevê-los. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria. E gozo num momento sensitivo e competente. Gozo a libertação de todas as especulações. E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, Ah, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, Talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira e vou à janela. O homem saiu da tabacaria, Metendo o troco na algebeira das calças. Ah, conheço! Eu esteve sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, O Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me a Deus. Gritei-lhe, Adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, Sem ideal nem esperança, E o dono da tabacaria sorriu.